Música Os quatro jogos que a equipe fará em casa, o nosso bravo Enzo Ruiz já estará à disposição do técnico Fernando Pena. Engascado na garganta do Felipe Caram depois de perder o pré-equipo do Minas. Música Lúcius, bota lá dentro. Engarinho, certo, com um sinal restabelecido. Chute para dois pontos da equipe do Rio Claro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, bom. Música Pedro Nunes, jogador do Flamengo, está acompanhando aqui com a gente. Galera de Quixadá acompanhando, Leonardo Zani, Eduardo Leite, todo mundo acompanhando. Sempre o Lúcius. Lúcius. Ele contra o Betinho. Ó, perdiu-se a chance de abrir. Mal vantagem, oito pontos aqui, a equipe da Unifaciza. Olha que bela jogada, que bela jogada do Lúcius. Olha o passe atrás para o Matias, roubou o Gerson, o Vaxley, Gerson mais uma vez. Olha o tiro do Lúcius. É caixa. O negro deve estar de cabeça inchada, né? Porque o Flamengo perdeu ontem, campeão do Flamengo. E agora, com o jogo interno dentro, com o Douglas Nunes. Essa bola escapou do Gemerson. Lúcius chutou dentro a bola dele. Lúcius, passe atrás, o Sadi. Lúcius, no tiro, é Cárcia. Passe, Ralfen Salone. Lúcius para três pontos. E é importante, né? São caras novas, como os dois técnicos falaram. São muito... As duas equipes estão treinando há bastante tempo. Olha que bela bola, hein? Que bela bola na zona moda para a equipe. O Lúcius, 14 pontos agora. Que jogador excepcional esse argentino, hein? O Anderson Sack está aqui perguntando. São pontua. Experiência, mais de 35 anos de idade. E, quem sabe, vai puxar essa pontuação. Olha o Harris agora, o Lúcius. Bela jogada. E é bom jogador. O Felipe, hein? Que perversidade. Olha o Lúcius. Falca, o Torres, o Ware. Conte para dois pontos. Corian Lúcius. Transmissão com a gente. O Esposo, o NBB Caixa. O NBB Caixa está de volta. Bola para três pontos. Lúcius. O passe. An Salone chorou. Chorou, não caiu. Agora sim. Agora sim. Flamengo. Flamengo. Lúcius, mais uma. Lúcius cortou para dentro. Fez o passe. Pastor. Pastor.